Seja muito bem-vindo a Dinamicar aqui na Vila Guaíra, bem pertinho do Shopping Palladium. Aqui, qualidade e preço bom caminhão juntos, né Leonardo? Com certeza, você que está assistindo o Shopping Tour te faz um desafio. Traga suas propostas que aqui a gente não vai perder negócio. Gostei, e olha só o que eles prepararam para você, o Palio. Olha só, Palio ELX ano 2010, modelo novo, o mais barato anunciado, R$19.900. Leonardo, todo o seu estoque você disponibiliza no site? Todo o meu estoque no site, dinamicarautomóveis.com.br. Agora a Honda Civic. Olha só essa máquina, New Civic LXL 2010, carro flex completíssimo. Eu vou fazer esse carro por R$51.900. Preço excelente, agora tem Corolla, é isso? Olha ali, Corolla segue ano 2008, esse carro é top de linha, por apenas R$42.900. Próxima oportunidade para fechar com chave de ouro? Volkswagen Bora 2006, esse carro é uma raridade, carro de único dono completo, por apenas R$28.900. Gostei de ver, aqui é Venceslau Brás. Número 2535. E o telefone daqui? 3347-4177. Olha, não esqueça esse nome, é dinamicar, é aqui que você vai comprar o seu próximo carro. Venha pra cá.